São imagens de hoje do Ginásio Pedro Cão, a equipe firme e forte treinando para poder alcançar aí todo o esquema tático completo para enfrentar o São Paulo, atual vice-campeão paulista e claro um dos maiores times, atual vice-campeão mundial do São Paulo, disputou o Mundial de Clubes da última edição, foi vice-campeão e agora faz uma final inédita com o Franca pelo NBB. Vai ser uma disputa muito forte, assim como já foram quartas de final e semifinal e vamos ver o que vai virar, né? Sábado o bicho vai pegar e o ginásio já está com vendas de ingressos esgotados, né Samuel? Exatamente, com o sexto jogador apoiando a equipe francana e as duas equipes revivendo aquilo que foi a decisão do estadual. Franca levou melhor e a gente espera que isso também aconteça no NBB. Como é que é torcer para o São Paulo no futebol e aí não poder torcer para o São Paulo no basquete? Não, aí a gente sempre torce para a cidade, né? Tem que torcer. Então se jogar São Paulo no francano, eu vou torcer sempre para a francana. É isso mesmo, é assim que funciona. Por falar em comemorações, em clima de festa, de celebração, o pivô Mácio chegou à marca de 500 rebotes e 900 pontos pelo NBB. Essa jovem fera aí de 22, 23 anos de idade fazendo, portanto, a festa por chegar nessa marca, né? 900 pontos e 500 rebotes pela nossa Liga Nacional de Basquetebol. Parabéns para o Márcio. Parabéns para o Jorginho que ontem foi aniversário dele, né? Fez mais um ano de vida. Enfim, o César e Franca feliz da vida com a chegada até a final e celebrando aniversários, celebrando conquistas individuais dos atletas. Ontem o Elinho esteve presente no programa Lua Amigos com o Marcos Rogério e a gente conversava durante o programa e ele falou da importância dos atletas que vêm do banco de reserva, dão suporte para os atletas principais, que são os titulares, que podem dar um descanso para os atletas principais irem para o banco também e dar uma respirada. O Márcio entrou muitíssimo bem nas últimas duas partidas, no quarto período, e assim, dá um descanso para o Lucas Dias, dá um descanso para o Lucas Mariano, para os caras ter gás também e não se desgastarem tanto, né? Não ter lesão para chegar agora na final e estar tudo em dia para vencer, com certeza, mais um título. Boa sorte, César e boa sorte, Elinho e Companhia Limitada. Amanhã a gente fala mais sobre a preparação dessa grande final, Franca, em busca do bicampeonato. Samuel Sintra.